Olá, olá guerreiras, olá empreendedoras, olá mulheres desse Brasil e também de várias partes do mundo que estão acompanhando a gente na primeira edição do Congresso AMI, autoconhecimento, marca pessoal e empreendedorismo. Obrigada Viviane Andrade por ter tido essa ideia maravilhosa e por ter convidado mulheres de diferentes perfis, mas todas conectadas com o mesmo objetivo, empreendedoras ajudando empreendedoras a se superar, mulheres compartilhando com outras os seus erros e acertos, a sua experiência com o objetivo de nos darmos as mãos e ajudarmos todas nós a crescer e a prosperar cada vez mais, cada vez melhor. A Viviane deixou, por conta de cada uma, escolhi a temática que queria abordar e comigo não podia ser diferente. Depois de mais de 20 anos empreendendo, eu quis compartilhar com vocês um pouco acerca da minha trajetória e como eu estudo comportamento humano, eu estudo gente e eu observo muitos nossos erros e acertos, eu escolhi a temática Seja Profissional desde o início. Porque eu acredito que toda mulher que dedica seu tempo, que dedica esforço, que se esmera para estudar, para se aperfeiçoar, para trabalhar, para fazer uma boa entrega, ela quer ter um resultado do seu negócio. Resultado pessoal, resultado profissional, resultado financeiro, resultado de alma, enfim, existem várias formas de ganho. Então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui nesses 20, 30 minutos, a alma do que eu acho que é empreender. Então tem alguns pontos que eu queria compartilhar com vocês e que são alguns pensamentos, alguns insights e alguns resultados acerca de toda essa trajetória aí em mais de duas décadas, tá certo? Então vem comigo e a gente vai falar hoje sobre Seja Profissional desde o início. É importante que a gente leve três pontos em consideração antes de começar a empreender. Se você não levou isso daqui para frente, se você não fez isso na verdade lá atrás, leve isso daqui para frente. E já veja se você já tem esses pensamentos para você imprimir no seu negócio atual ou no próximo negócio que você queira empreender ou no negócio que você queira abrir, tá? Primeiro ponto, não existe mais espaço para amadorismo no mundo dos negócios. Gente, é muito importante vocês levarem esse ponto muito a sério. O mundo está cada vez mais competitivo. Hoje em dia nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Você acaba de lançar um produto ou um serviço, vem uma outra pessoa e copia. Às vezes copia, aperfeiçoa, copia e vende mais barato, porque não teve todo o trabalho, não teve investimento para poder criar nada. Ao mesmo tempo, a gente tem aí uma série de oportunidades com o mundo digital. O mundo digital, ele abriu janelas. Cada um, a partir das suas redes sociais, tem várias janelas de exibição. Só que a gente também precisa o quê? Aprender a ser profissional e aprender a trabalhar nessas janelas de exibição. Outro ponto importante, no mundo dos negócios, nada fica estável. Assim como na natureza, nada está parado, está tudo sempre em movimento, tudo sempre em fluxo. Ou você cresce, ou você decresce. Não existe estagnação, porque na hora que você para o seu negócio, você quer se manter ali, sem crescer naquele ritmo, naturalmente você vai decrescer. Porque a tendência é o quê? Que os clientes sempre busquem coisas inovadoras, busquem novidades acerca do mesmo negócio, do mesmo serviço. E se você não se aperfeiçoa, se você não se melhora, se você não cria novas demandas, se você não cria novos produtos e serviços para o seu cliente, naturalmente ele vai buscar no concorrente ou em outras pessoas que chegam para ele ou ela e oferecem um serviço. Segundo ponto, amadorismo custa caro. Demorou muito para eu entender isso, porque quando eu comecei a empreender eu não tinha dinheiro. Eu comecei a empreender por uma necessidade meio que um susto. Eu fui convidada a organizar alguns eventos corporativos, que foi assim que eu comecei na minha trajetória. E eu comecei a ser demandada. O meu interesse, o meu comprometimento, a minha responsabilidade, a minha pontualidade, a minha entrega, o meu interesse constante em saber crescer, mesmo aquilo que não me competia, fez com que eu fosse diferenciada no meu trabalho e no segmento que eu atuava. Então, aos poucos, isso faz o quê? Com que a gente vá galgando novos degraus. E que a gente vá ascendendo naquela carreira. Então, depois de um tempo, eu comecei a ser demandada por clientes para eu organizar eventos. Então, eu comecei organizando como pessoa física, aquilo foi crescendo, até que os clientes viraram para mim e falaram Mayara, não tem mais como eu te contratar para um evento desse porte, dessa natureza, você sendo pessoa física. Não tenho como fazer isso nesse valor. Eu preciso que você tenha um CNPJ. Ou eu vou ter que contratar uma outra pessoa, mesmo gostando do seu serviço. Então, gente, eu abri empresa, você nem entendeu o que era contrato social. Falando qualquer coisa, aceitando qualquer coisa que a computadora e que outras pessoas diziam. O que é isso? Não fui buscar informação com especialistas, que é uma outra falha nossa. Então, a gente tem que aprender a ser profissional desde o início e a não ser amador. Porque amadorismo custa caro, amadorismo custa tempo, amadorismo custa dinheiro, amadorismo custa sua paz. Amadorismo custa sua saúde mental, a sua saúde emocional, a sua saúde física. Pode custar os seus relacionamentos, seu relacionamento casal, seu relacionamento com a sua família. A depender de como você lide com isso e dos adventos e das consequências que comecem a vir, o que das suas ações e de todo o desenrolar que é montar um novo negócio. O terceiro ponto, pense grande desde o início. As pessoas às vezes falam, não, a minha empresa ou o meu negócio só sou eu. Eu vim do brigadeiro, eu estou comprando um biquíni pronto para eu poder revender através das amigas pelo WhatsApp ou pelo meu Instagram. Não importa. Não importa. Se você começou um negócio é porque você ou precisa de grana ou porque você quer diversificar ou porque você quer crescer ou desenvolver nossas habilidades ou tudo isso. Então o que acontece? Qualquer negócio ou qualquer empreendimento, mesmo pequeno, ele deve ter a mesma cautela e as mesmas áreas, os mesmos cuidados e a mesma atenção de um negócio grande. O que muda é a amplitude. Então não importa o tamanho do seu negócio. Ele tem que estar formatado como um negócio desde o início. Então os três pontos que eu falei aqui agora para vocês. Não existe mais amadorismo no mundo dos negócios. Amadorismo custa caro e pense grande desde o início. Uma coisa importante para eu falar é eu concebi essa palestra para as mulheres empreendedoras que elas querem crescer na carreira. Essa palestra não foi feita para aquelas mulheres que empreendem por empreender. Ou por uma ocupação, ou para poder passar o tempo, ou porque quer se ocupar. Essa palestra é direcionada para mulheres que querem crescer pessoalmente, profissionalmente e financeiramente. Então ela só vai fazer sentido para vocês. Três comportamentos que impedem as pessoas de crescer. Como eu estudo comportamento, eu tenho sempre, eu vou focar nesses pontos. Não é à toa que o maior treinamento de empreendedorismo do mundo se chama Empretec e é voltado para comportamento empreendedor. As pessoas acham que o que leva o negócio a fracassar é a crise, é a dificuldade. Não. O que leva os negócios a fracassarem são os comportamentos das pessoas. Ou a falta dos comportamentos adequados. Tá certo? Então três comportamentos que impedem as pessoas de crescer e que eu proíbo vocês de pensarem ou de dizerem. Não tenho dinheiro para abrir um negócio. Vejo muita gente esbarrando nesse ponto. Ah, eu não tenho dinheiro. Eu queria, mas eu não tenho dinheiro. Gente, quem é bom em dar desculpas não é bom em mais coisa nenhuma. Hoje em dia existem várias formas de você levantar dinheiro. Você pode simplesmente começar a vender brigadeiro, que é uma coisa que você faz, ou começar a vender bolo, comprar um bolo pronto, partir em fatias e você vender um bolo gostoso. Existem várias formas de você levantar capital, tá? Ou fazer parceria com outras pessoas para você começar um novo negócio. Aquele pode ser o seu negócio fim, ou simplesmente você vai usar desses negócios iniciais para arranjar recursos para o seu outro negócio. E segundo ponto, hoje já existem o quê? Com esse mundo digital, vários modelos de negócios em que você praticamente não precisa investir dinheiro nenhum, ou que você ganha um prazo, você recebe produtos e você ganha um prazo para você poder pagar, que quem tem gana e quem trabalhar vai ter resultado para quando o quê? Chegar a data do pagamento e você já ter girado, já ter vendido, já ter faturado, tá? Então, segundo ponto, proibido dizer não tenho dinheiro. Segundo ponto, proibido dizer não tenho experiência. Ninguém sabe fazer algo que nunca fez. A gente sempre vai ter que começar de algum ponto. A gente não nasce aprendendo a andar, aprendendo a falar, aprendendo a ler, aprendendo a escrever e a gente vai aprender a andar de bicicleta, nadar e a gente aprende tudo isso o quê? Ao longo do tempo. Por que a gente vai para a escola? Por que a gente vai para a faculdade ou para um curso técnico? Por que a gente estagia numa empresa? Então, eu acabei a faculdade, eu estou perto de acabar a faculdade, eu sou um experte? Já sou bom naquilo que eu me formei? Então, eu vou fazer um estágio, ou dois, ou três, significa que eu sou o maior especialista do mundo e que eu já vou entrar no mercado de trabalho ganhando muito dinheiro, ou faturando bastante, sendo um dos melhores profissionais pagos do meu segmento? Lógico que não. Você vai precisar de tempo para você desenvolver habilidades e competências para você o quê? Angariar experiências e para você ir se lapidando como pessoa e como profissional. Então, ninguém sabe fazer algo que nunca fez. E o terceiro ponto que é proibido você dizer é, eu não tenho tempo. Eu não conheço ninguém nos dias de hoje que tenha tempo sobrando. Só tem tempo sobrando quem é desocupado. Então, tome agora a decisão de, no tempo que você tem, arrumar melhor o seu tempo para você o quê? Conseguir empreender. Nem que seja 30 minutos meio-dia na hora do almoço, 30 minutos à noite, parar de ver novela, abrir um pouco mão do lazer para que você consiga o quê? Construir algo grande ou construir algo que faça sentido para você no tamanho que você quer. Tá? Uma coisa que é importante sobre empreender, que são três verdades que eu digo, é não existe zona de conforto no empreendedorismo. Zonas de conforto e empreendedorismo são incompatíveis. Então, se você não quer ter problema, se você não quer chorar, se você não quer ter medo, se você não quer ter frisinho na barriga, se você não quer se sentir inseguro, se você não quer sentir aquela agonia aqui no meio do peito, se você não quer ter problema com fornecedor, com cliente, com entrega, com pagamento, se você não quer tomar calote, enfim, se você não quer uma série de coisas, empreender não é para você. Agora, uma coisa que eu digo, você não está livre de nada disso, mesmo sem empreender. Porque você vai ter que trabalhar em alguma coisa, você vai estar sujeito às mesmas vicissitudes, tá? Não use, por favor, não use. Não use as desculpas e justificativas que você tem. Todos nós temos justificativas para tudo. E uma coisa importante que eu aprendi nessa vida é, Às vezes, a justificativa que uma pessoa dá para uma coisa para não fazer é a mesma justificativa que outra dá para uma outra coisa para fazer. Eu vou dar um exemplo. Eu hoje estou num negócio, estou muito feliz num negócio que eu estou levando em paralelo, que é em outra área, completamente nova e diferente de toda a minha carreira empreendedora. Algo que eu pensava que eu não tinha jeito, que não era para mim, que não tinha nada a ver, que não era bom, que nada, enfim. E hoje eu estou aproveitando a oportunidade dessa nova área para eu desenvolver novas habilidades e competências, para eu aprender a vender, para eu aprender a ter visão de business, enfim, várias coisas. E nessa empresa que eu estou trabalhando hoje em parceria, uma vez eu conversando com uma outra empreendedora, empresária de fora, ela virou para mim e falou assim, Mayara, eu vi a minha filha crescer na horizontal. Eu era gerente de uma grande empresa de marketing e simplesmente eu saía de casa, chegava em casa e minha filha estava dormindo. Eu não tinha hora, eu trabalhava 14 horas por dia, era uma loucura a minha vida. Eu não tinha hora para sair, não tinha hora para chegar. E chegou um momento que eu estava tão desesperada que eu não tinha tempo para nada, que eu chegava em casa tão esgotada que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E ela se deparou com uma empresa, ela viu uma oportunidade, um modelo de negócio, uma ferramenta muito legais e ela aproveitou isso e falou assim, Bom, eu não tenho tempo e eu não quero que a minha vida seja assim. Então se a minha vida hoje está sem tempo, como eu estarei daqui a um, dois, três anos? Eu não sei se eu já estou assim há alguns. Então, a partir daquela reflexão, ela tomou a decisão de mudar, que ela ia ter que dar um jeito. E ela começou a ter resultados. E ela chamou uma outra amiga na mesma condição que ela, de mãe solteira, tendo que cuidar de filho, tendo que cuidar de casa, tendo que trabalhar, ainda tendo que se cuidar. E está maravilhosa, que a gente precisa estar maravilhosa para a gente se sentir bem e a gente conseguir ter uma boa entrega. E a amiga dela falou assim, Não dá, Babi. Não consigo. Não consigo por quê? Eu não tenho tempo para nada. Você sabe que eu não tenho marido. Você sabe que eu não posso contar muito com ele. Que a gente é mãe solteira. E que não dá para encaixar isso. Por isso eu não vou fazer. E a Babi olhou para ela, Mas é justamente por isso que eu vou fazer. Então não use as justificativas que você tem. E ela hoje está em condições profissionais e financeiras muito diferentes. A Babi subiu e cresceu muito. E a amiga dela continua no mesmo lugar. Sem tempo, sem dinheiro e vendo a filha crescer na horizontal. E o terceiro ponto é, Ninguém vai ter pena de você. Se você tem problemas, resolva-os. E resolva-os o quanto antes. A vida é cheia de erros e acertos. A vida é cheia de altos e baixos. A vida é cheia de adversidades. E se os problemas vêm, é para que ajude a gente o quê? A pensar em soluções, A pensar em novas formas de fazer velhas coisas. A desenvolver o nosso potencial. Todo problema tem solução. Você se desesperar não vai resolver o seu problema. Ainda vai dificultar. Vai tirar você do seu equilíbrio. Para que você consiga pensar com mais clareza. E para que você consiga resolver em menos tempo. Tá certo? 10 lições que eu gostaria de dividir com vocês acerca de qualquer negócio. Ok? A primeira lição. Que eu demorei anos, 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 anos para poder aprender. A operação não se paga. É muito importante vocês terem isso em mente. Porque a minha preocupação... Como no início do meu negócio ele começou por indicação. Eu já tinha alguns clientes. Eu não pensava em transformar ele em negócio. Mas ele virou um negócio. E eu simplesmente tinha clientes que indicavam uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. E a minha preocupação nunca era captação de clientes. Não era venda. A minha preocupação era sempre fazer uma boa entrega. E eu embalar bem o produto ou o serviço. E eu simplesmente tenho excelente produção. Então eu fazia um bom pré, um bom durante e um bom pós. Mas nunca me preocupei em vender. E chegou um momento em que a crise bateu. E que simplesmente o meu negócio foi afundando. E eu percebi tardiamente que outras amigas minhas que tiveram o mesmo negócio que eu tiveram um resultado muito diferente do meu. E muito superior. E eu era muito boa no que eu fazia. E digo até a vocês que eu era, às vezes, melhor do que algumas delas em muitos aspectos e no geral. Só que elas tiveram um resultado que eu não tive. E eu demorei anos a perceber isso. Então saiba o seguinte. Não adianta você ter um excelente produto ou um excelente serviço se você não pensar em como você vai distribuir e vender isso. Então pra mim hoje, depois do seu produto ou serviço definido, a parte mais importante de um negócio é venda. Se você não tiver venda, tiver uma empresa linda com logo, marca, com escritório, com tudo, de nada vai adiantar se você não fizer o produto ou serviço circular porque as suas portas vão fechar. Então tenham isso bem em mente. Como é que eu vou vender isso? Quem são os clientes que vão comprar isso? Qual é o meu diferencial? Qual é o valor que eu estou vendendo? E quando eu falo de valor é? Qual é o problema do cliente que você vai resolver? Qual é o benefício que o cliente vai ter? Ok? O segundo ponto. Todo empreendedor precisa saber vender um produto ou um serviço. Eu ouço muitas pessoas dizerem Ah, eu não sei vender, eu não quero aprender. Preste atenção. Você vende a sua imagem o tempo todo. Seja você um empregado, ou seja você um empresário, ou um empreendedor, você está o tempo todo se vendendo. Na hora que você pensa na roupa que você vai sair, na hora que você pensa como você vai apresentar seu negócio ou seu serviço. Se você é um dentista, você tem que saber vender seu produto ou serviço. Se você é um médico, você tem que saber vender seu produto ou serviço. Se você é um professor de educação física ou um personal, você tem que saber vender o seu produto ou seu serviço. Todos nós temos que saber vender. Então se não sabe, a minha dica para vocês é aprendam o quanto antes. Sabe por quê? Aí a gente vai para a terceira lição. Vender uma habilidade. Ninguém nasce sabendo vender. As pessoas aprendem. A partir do meio onde elas estão. Ou aprendem porque vão buscar isso, ou porque no meio em que elas estão inseridas, já existem pessoas que simplesmente sabem vender, e elas observam e elas copiam. Hoje se usa muito o termo modelar. Vou ver quem faz isso para eu modelar, para eu copiar aquela pessoa. Então se você vai modelar alguém, por favor, escolha alguém de sucesso. Ok? Muito importante isso. Então todo empreendedor precisa saber vender. E vender bem. Senão você não vai alavancar. Você nunca vai ter o quê? Um bom resultado do seu negócio. E não dá para a gente ficar ralando, ralando, ralando e morrer na praia. Ou ficar com um resultado desse tamanho, porque senão a gente não consegue nem bancar. A gente fica linda, poderosa, maravilhosa. E a gente poder ter o quê? Um monte de mimo, conforto. Tudo o que a gente quer, merece e precisa. Depois de tantas jornadas que a gente dá ao mesmo tempo. Tá? Quarto ponto. Tenha humildade para poder aprender. Tá? Seja ensinável. Às vezes a gente pode ser muito bom, ter muitas habilidades e competências legais. Você ter alguns diferenciais em relação às outras pessoas. Só que a gente precisa ter humildade para poder aprender e para poder ser ensinável, sobretudo com quem tem mais resultado que a gente. Tá? E ainda mais se você vai começar um novo negócio. Ou se você ainda não tem o resultado que você gostaria no seu negócio. Se você não tem o resultado que você gostaria, ou é porque tem coisas que você não sabe, ou é porque tem coisas que você ainda não faz. Então, sempre seja curioso, curiosa, tenha vontade de aprender, tenha sede. Busque sempre quem sabe mais que você. Busque sempre especialistas da área, que isso é muito importante. E vai fazer uma grande diferença no seu negócio. Ok? Quinto ponto. Todo negócio precisa de investimento. Não existe negócio que você vai montar sem você precisar de investimento de tempo. Ou seja, você precisa se informar, estudar, pesquisar, assistir palestras, ver quem são as empresas que já têm sucesso naquele segmento que você quer, quem são os profissionais que têm sucesso. Então, você vai precisar de tempo de dedicação para estudar e pesquisar. E ver se existe demanda ainda no mercado, tá? Para aquele seu serviço, naquele lugar onde você vai montar, da forma que você vai oferecer, que você vai embalar, que você vai distribuir. Todo negócio precisa de investimento de dinheiro. Você vai precisar despender recursos, tá? Às vezes você ganha o quê? Um prazo para que você não precise ter capital inicial, que geralmente o negócio tradicional precisa ter um capital inicial grande. Você ainda precisa ter um capital de giro, que o seu negócio abre e você não tem cliente ainda. Então, daqui que você conquiste clientes para que paguem os custos fixos do seu negócio, você precisa de um capital de giro até o seu negócio se bancar, para depois bancar você e você ir tirando o capital que você investiu. Então, saiba que você vai ter que investir, porque, gente, negócio você investe para depois você ganhar, ok? Só que você, às vezes, hoje já existem muitos negócios que você não precisa fazer conta com o seu salário. Como eu falei, você precisa ter gana, você precisa se movimentar para poder vender um produto ou serviço, que hoje muita gente vende o produto ou serviço antes até de ter o produto ou serviço. ele fala que tem ou ela fala que tem, gera demanda e, a partir dessa demanda e dessa pesquisa que ela faz, ela vai atrás do produto ou serviço para poder fazer entrega e já consegue ter resultado. Então, busque quem sabe mais que você, busque quem já tem resultado, para que você possa aprender e fazer o mesmo no seu negócio. Então, além disso, nosso negócio precisa de planejamento, precisa do seu tempo de maturação, do seu tempo de aprendizado, do seu tempo de se desenvolver e de você ficar bom, para que você tenha o quê? O resultado que você precisa. Qual é a nossa sexta lição? Lembra que eu falei lá no início que um negócio pequeno e um negócio grande, ele precisa ter, digamos assim, o mesmo formato, as mesmas áreas e o que muda é a dimensão ou a amplitude? Então, tenha em mente o quê? No seu negócio, você precisa ter área administrativa, área financeira, comunicação e marketing e vendas, pelo menos. E mesmo que você seja sozinha no seu negócio, que você seja uma empresa, que essa empresa seja você, você tem que separar um tempo, tá? Na sua rotina diária, para você fazer o administrativo, o financeiro, marketing, comunicação e vendas. E você realmente, na hora que você tira um chapéu e você bota o outro chapéu, você esquece aquela outra função, tá certo? E você vai fazer aquele trabalho. Nunca deixe uma perna manca no seu negócio, porque essa perna manca, por mais que ela seja menos importante, digamos assim, no peso do negócio, ela é fundamental para que o seu negócio prospere e dê resultado. Eu errei muito nisso. Eu sempre gostei de desafios e eu sempre fui pelo mais difícil. Então, eu pegava sempre o mais difícil, relegando aquilo que era o mais fácil. O que é que aconteceu? Eu releguei tanto esse mais fácil, que eu não entendia porque eu não tinha êxito. Então, isso tá ligado com outro ponto que eu vou falar já já. Lição 7, muito importante. Sobretudo para quem quer empreender, tá? Ou para quem já empreende. Não espere ter vontade para você fazer as coisas. Se você depender da sua vontade, você está frita. Porque vontade vem e vai. A gente vive numa gangorra emocional, às vezes numa montanha-russa emocional, sobretudo nesses momentos agora de Covid, né? Eu digo que as pessoas estão mais numa montanha-russa emocional do que numa gangorra. E a gente tem altos e baixos. A gente passa por vários problemas e várias situações na nossa vida porque a gente não espera, porque a gente não conta. Então, se a gente esperar ter vontade para fazer as coisas, a gente, nosso negócio não vai prosperar. Ele vai ficar subindo e descendo. E a gente não quer essa alternância. Então, decida. Decida ser disciplinada. Decida ser disciplinada. E fazer, independente de ter vontade, apesar de ter vontade, ou mesmo sem ter vontade. Porque quem é disciplinado e quem é obstinado vai ter resultado no seu negócio. Nossa lição 8. Está ligada com a lição 6. Não queira ser nota 10. Não me joguem pedras. É uma pegadinha, sim. É uma pegadinha. Mas é uma pegadinha que eu demorei muito tempo para conseguir internalizar ou para conseguir ter essa compreensão. E eu quero dividir isso com vocês, que é muito importante. Quem aqui não conhece pessoas que você olha assim, nossa, fulano, fulano, é tão bom. É tão desvio padrão. Se esforça tanto, trabalha e não tem resultado. Enquanto Beltrano ou Ciclana, ela simplesmente é mais mediana, não tem nada de diferente e tem muito mais resultado que fulana. Ou seja, Ciclana tem mais resultado que fulana, não sendo tão boa. Então essa é a diferença, gente. Não queira ser nota 10. Queira ser nível 10. Existe uma grande diferença. Então, sobretudo para a gente que quer empreender e sobretudo para a gente que tem pequenos negócios e que a gente desenvolve e a gente tem que desenvolver e tem que vestir, na verdade, vários papéis para a gente conseguir tocar o nosso negócio. Quando eu falo seja nível 10 ou pelo menos nível 8 é que tem coisas que realmente a gente tem que ser diferenciadas se a gente quiser ter um resultado muito acima da média. E se a gente quiser que a nossa empresa seja uma das maiores ou uma das referências de mercado ou o nosso negócio. Então na hora que a gente é um nível 8 pelo menos ou nível 10 em algumas coisas, aí sim eu posso crescer. Porque para eu ser esse nível 10 a minha média tem que ser boa. Essas pessoas geralmente que não tem nenhum diferencial em relação aos outros mas que tem mais resultado é porque eles não deixam de lado essas coisas que eu falei, essas áreas menos importantes. Eles são pelo menos números nível 5, nível 6, nessas áreas menos importantes mas que a gente não pode sacrificar no nosso negócio e são nível 8, nível 9 até às vezes o nível 10 naquilo que é o seu grande diferencial. Lição 9. Prepare-se emocionalmente como pessoa e como profissional. A gente vai ter vários reveses na vida. Eu mesma outro dia estava refletindo que várias vezes que eu tento alavancar o meu negócio e que eu decido que eu vou levar ele para um outro patamar nos últimos 3 anos vem me acontecendo coisas enfim, muito delicadas, difíceis inclusive com adoecimento e falecimento de familiar muito próximo de meu pai minha mãe já ficou doente meu padrão já ficou doente já foram várias e várias vezes. E eu simplesmente decidi que independente do que aconteça a partir de pouco tempo para cá eu não vou deixar que nada mais me abata que meus negócios não parem porque eu vou assumir o leme eu não posso ficar suscetível lógico que eu vou balançar mas eu decidi que eu vou balançar e eu não vou cair que eu não quero mais ficar nessa gangorra tá? Porque uma árvore gente quando ela tem as raízes bem profundas mesmo que venha uma tempestade ela perca todas as folhas todas as flores e todos os frutos ela continua sendo uma árvore ela não cai. Então cada vez mais eu tô fincando as minhas raízes mais fundo pra que meu caule seja robusto e eu tenha mais o que equilíbrio e firmeza em qualquer tempestade que venha então tenha isso em mente invista invista em terapia invista em coisas que você faça você se sentir bem segura que você também tenha tempo pra você tenha tempo pra diversão tenha tempo pro autocuidado pra que a gente tenha realmente esse equilíbrio pra que a gente tenha muito combustível pra manter o nosso entusiasmo manter a nossa motivação e que a gente queira sempre mais e mais e que a gente mantenha essa gama essa chama acesa tá? E a lição 10 é ter a clareza é muito importante a gente ter muita clareza primeiro clareza do que você quer o que você quer na sua vida e o que você quer com o seu negócio segundo clareza de quem você é hoje e de quem você precisa ser pra você ter êxito clareza do que você precisa fazer pra você chegar lá clareza de que ter êxito e ter sucesso demanda tempo você precisa se lapidar existem estudos que mostram que pras pessoas serem especialistas ou serem boas nas áreas delas elas precisam de pelo menos 10 mil horas então tá reclamando de quem e se você já tem 10 mil horas e você ainda não tem resultado ou é porque você está fazendo alguma coisa errada ou porque você não está fazendo outra busque consultoria busque apoio busque ajuda profissional é muito importante isso então construir algo robusto requer muitas coisas primeiro lugar vontade então monte um negócio se você tiver vontade não se o seu pai ou sua mãe ou seu marido tiver vontade não ah porque é uma coisa boa pra ganhar dinheiro porque se você não tiver aquela vontade aquela gana mesmo você não vai tomar aquela decisão e você não vai conseguir fazer com tanto entusiasmo você não vai conseguir ter aquela força de vontade independente dos altos e baixos você não vai conseguir ser obstinada como você precisa ser pra que você tenha um resultado que você não só precisa mas que você merece tá então se prepare se prepare o quanto antes então é muito importante que na hora de empreender você pesquise sobre o seu negócio você pesquise sobre a sua área e algo assim muito uma imaturidade mesmo que eu vejo nas pessoas de uma forma geral e eu falo aqui de Brasil tá que quando elas vão empreender elas geralmente elas buscam informação com o pai com a mãe com o marido com o amigo deixem disso por favor sejam maduros tenham maturidade emocional tenham maturidade empresarial o mundo tá cheio de pessoas bem intencionadas que querem te ajudar mas de que adianta você pegar informação ou você pegar a opinião de uma pessoa que não entende nada da área que você quer atuar não entende nada do negócio que você quer atuar então se você quer montar um negócio em determinada área procure ajuda dos especialistas que tem sucesso naquela área de instituições e de pessoas esqueça mamãe papai marido tá bom ou esposa esqueça filhinho amiguinha tudo é profissional a gente tá falando de negócio de business então tenham isso em mente e uma coisa que eu quero compartilhar muito com vocês eu era uma dona de empresa e hoje eu sou uma empresária e tem muita diferença isso na nossa vida a gente mudar de atitude eu abri a minha empresa em 2000 como eu abri de forma amadora como a maioria das pessoas fazem eu demorei 15 anos pra fazer um plano de negócio do meu negócio porque eu achava que eu não precisava eu não tinha essa visão eu já tinha feito um planejamento estratégico mas não entendia muito comecei a implementar depois larguei eu nunca tinha feito gente um planejamento comercial ou seja a operação não se paga a área de vendas é o coração da empresa então pensem nisso tá então se prepare se planeje levante os recursos monte sua equipe monte sua infraestrutura comece a operar e avalie constantemente o seu negócio avalie e corrija o que não tá bom e aquilo que tá bom sempre aperfeiçoe porque tudo que é bom pode ser melhorado tá que caminhando para o final você só vai aprender a fazer fazendo quanto mais você faz melhor você faz se a gente pegar um manual de carro de motorista pra quem nunca dirigiu pra quem nunca entrou no carro e ligou o que é um motor a gente não vai aprender a dirigir por ler um manual de carro e a primeira vez que a gente ligar o carro a gente não vai ter expert nem a primeira nem a segunda nem a terceira então quanto mais você dirigir mais você vai ficando melhor naquilo e aquilo vai virando automático assim também é o seu negócio é importante você estudar mas você só vai aprender a fazer fazendo você só vai ficar boa e o seu negócio só vai crescer prosperar com os desafios que vem no dia a dia e quanto mais desafios tiver mais vocês vão crescer e qual é um grande equívoco do brasileiro mais uma vez eu que amo estudar comportamento que amo observar os hábitos das pessoas no dia a dia o brasileiro tem um grande equívoco as pessoas acham que o fato delas trabalharem muito vai fazer com que elas tenham sucesso e isso é um tremendo equívoco isso é um erro ninguém vai ter sucesso porque trabalha muito você vai ter sucesso se você trabalhar bem aí sim se você trabalhar bem é muito você tem sucesso mas muitas pessoas fracassam porque justamente não se preparam da forma adequada da forma profissional e começam a trabalhar 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 sem planejar sem observar sem estudar sem fazer sem olhar quem faz e quem tem resultado sem conversar com os especialistas da área e a gente comete uma série de equívocos e a gente termina o que? não tendo a performance que a gente gostaria então a primeira pergunta que as pessoas precisam se fazer antes de montar qualquer negócio ou de empreender qualquer coisa na vida eu vejo também que elas fazem sempre a primeira pergunta errada a primeira pergunta quando alguém quer algo que elas fazem é o que é que eu preciso fazer? essa pergunta está errada não que essa pergunta seja errada mas está errada ela ser a primeira pergunta que você faz a primeira pergunta que cada um de nós precisa e deve fazer quando a gente está em um determinado nível e quer chegar no outro é o seguinte quem é a pessoa e o profissional que eu preciso ser? quais são as habilidades e competências que eu preciso desenvolver como pessoa e profissional para eu ter envergadura para eu chegar nesse topo que eu quero depois que eu entendo que eu chegar no topo tem a ver com a pessoa e o profissional que eu me torno aí sim a segunda pergunta é e agora o que é que eu preciso fazer? então tenham isso em mente porque isso faz uma diferença estúpida na sua vida e nos seus negócios tá bom? e a mensagem final que eu quero dar para você é do filme eu tirei do filme Matrix uma fala de Morpheus e que é muito importante conhecer o caminho não é percorrer o caminho percorrer o caminho é o que vai te lapidar é o que vai fazer você ser quem você quer ser você alcançar o resultado que você quer alcançar porque para a sua vida mudar você tem que mudar espero que vocês tenham gostado dessa troca eu gostaria de estar conversando aqui com vocês mas a gente pode marcar nas redes sociais compartilhem comigo se vocês gostaram se tem alguma dúvida compartilhem comigo também a experiência de vocês eu adoro conhecer gente eu adoro conversar nossa eu adoro gente onde eu vou eu conheço as pessoas eu interajo eu quero saber o nome eu quero saber o que faz enfim então quero conhecer vocês também mulheres tenho certeza que muitas de vocês tem experiências maravilhosas também para compartilhar várias vão saber muito mais do que eu vão ter experiências complementares e a gente vai poder crescer cada vez mais juntas um beijo grande acessem as minhas redes sociais Maiara Liberato Oficial o meu Instagram e o meu Facebook e Maiara Liberato o meu LinkedIn e o meu YouTube espero vê-las em breve até mais obrigada Vivi um prazer e uma alegria estar aqui e a gente vai poder crescer e a gente vai poder crescer e a gente vai poder crescer e a gente vai crescer